antes realmente era muito o sex shop era muito frequentado apenas por mulheres e hoje né acho que a globalização a informação que foi chegando para todo mundo é fez com que outros públicos pudessem quebrar os paradigmas e ver o sex shop como lugar de você não só não só não é que antigamente era muito visto sex shop como lugar promiscuo né então as pessoas começaram a ver o sex shop como lugar que você consegue é abrir seus olhos e até resolver algumas questões de si mesmo de relacionamento enfim esclarecer né várias coisas referente a sua própria sexualidade é a gente percebe muito Elcio que a questão da sexualidade vai muito além de apenas você realizar prazeres e fantasias a questão de você obter alguns itens de um sex shop você procurar os recursos dentro de um sex shop é para você principalmente ter saúde e bem-estar sexual e íntimo e que a gente aposta muito nessa proposta e como eu te falei é um propósito realmente de vida nossa a gente se encontrou nisso e aí a gente segue assim é particularmente quando a gente iniciou nesse mundo né esse mercado sensual e erótico a o nosso público era majoritariamente feminino e aí quando a gente foi ampliando criando novas conexões também a gente começou a perceber o quanto que esse grupo também consumia a questão dos itens acessórios de sex shop e de lingerie também que a gente tem linha né a linha tanto feminina quanto para mulheres quanto para homens também e aí a gente percebe que vem crescendo vem acendendo cada vez mais o consumo era de forma bem inibidora esse consumo mas principalmente quando a gente se fixou aqui no Parque Shopping Bahia a gente percebeu a liberdade e a necessidade que esse grupo né precisava né tinha essa necessidade de consumir alguns itens e assim um dos itens que a gente mais vende para esse grupo são os lubrificantes então assim quando a gente pensa nos itens de sex shop a primeira coisa que a gente pensa são os dildos né as pessoas devem comprar doidado aí os dildos mas não o campeão de vendas principalmente para o grupo LGBTQIP animais são os membros lubrificantes a gente fica muito feliz porque é um autocuidado que a pessoa traz para si mesmo então a gente foge até dessa primeira da primeira coisa que a pessoa pensa quando entra no sex shop que é vou no sex shop eu estou no sex shop com a intenção de apimentar o meu relacionamento não você tá vindo aqui primeiro para buscar se autoconhecer é exercer o auto amor né conhecendo o seu corpo se diz se redescobrindo na realidade e aí depois e depois é para você compartilhar entendeu assim que a gente tá vai aqui sabe uns 10 anos para cá o mercado é sensual está realmente em ascensão uma coisa que favoreceu bastante isso foi até aquele filme de pernas para o ar acho que aqui no Brasil ele deu que meio que um start tentando naturalizar as conversas nas rodas entre família entre amigos referente ao sexo a partir daí de de fato o mercado sensual aqui cresceu bastante eu acho que falando aqui da gente eu acho que possibilita que as pessoas trans as pessoas do grupo LGBTQIP animais se sintam à vontade aqui primeira por causa dessa questão da gente não fazer distinção pessoas são pessoas e a gente tem cada vez mais acolhê-las abordá-las de forma carinhosa então acho que esse é o primeiro ponto segundo a questão profissional que a gente trata desse tema né todas aqui são consultoras sensuais a gente sempre tá se aprimorando não só eu quanto Dani mas também as nossas colaboradoras sempre estão se aprimorando se aprofundando no tema então por a gente tratar de forma tão profissional as pessoas de qualquer que seja o grupo sente muito a vontade e se abrir conversar né e falar das suas necessidades e fala dos seus calos e aqui a gente conseguir dar um direcionamento né um norte sem você não pode nunca ter olhar julgador principalmente em um lugar que fala sobre sexualidade o que já é um tabu né a pessoa é conseguir identificar em si essa diferença né que a sociedade julga né então assim a pessoa identificou em si essa diferença e aí quando ela vai procurar uma ajuda ela tem olhar julgador é complicado então aqui a gente se diz né completamente a gente deixa para fora se houver qualquer tipo de julgamento entre as meninas mas que eu acredito particularmente que não existe pela nossa forma transparente de conversar de treinar né de a gente vivenciar e assim é da porta para fora que não tem que existir e a gente faz com que os nossos clientes né os nossos clientes amigos é percebam isso no nosso acolher no nosso atender no nosso olhar nosso direcionar e acho que por isso que eles se sentem muito à vontade